A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender neste domingo uma ocorrência de afogamento na Praia da Rapadura, no Rio Garças, na cidade de Barra do Garças. O morador Wesley Martins Cruz, de 28 anos de idade, foi encontrado por amigos boiando perto da praia e os bombeiros foram acionados. Uma guarnição da equipe do Corpo de Bombeiros compareceu no local e percebeu que o rapaz ainda estava com batimento cardíaco e o encaminhou para o pronto-socorro, onde a vítima não resistiu e veio a falecer. A morte deste rapaz foi confirmada posteriormente pelos médicos do pronto-socorro. Devido à pandemia, o Corpo de Bombeiros tem orientado a comunidade para evitar praias, rios e córregos, para não ter aglomerações e risco de afogamentos. É muito importante que as pessoas tenham a consciência de que água sempre é perigosa. O que nós do Corpo de Bombeiros Militar verificamos é que muitas pessoas se arriscam e não têm conhecimento de como aquele local é perigoso. A primeira dica de segurança é conhecer muito bem os locais e só nadar em locais seguros, em locais rasos, onde não há correnteza. Além disso, é importante também que as pessoas saibam nadar, porque nós vemos muitas pessoas que não sabem, mas elas acham que vão conseguir na hora sair da água, que elas vão conseguir dar um jeito, mas infelizmente nós temos visto na prática que não funciona dessa forma. Se a pessoa não sabe nadar, não tem um conhecimento de técnicas de natação, mesmo em locais rasos, ela acaba se afogando. Outra situação também que é importante verificar se aquele local é permitido ou proibido nadar. Então tem muitos locais onde há avisos que não é permitido nadar e as pessoas vão. Se ele não é permitido, já indica que há um risco naquele local. Que a pessoa, quando verificar no guarda-vidas, que chegue a esse profissional, a esse militar, e verifique quais são os pontos seguros para se nadar, seja no rio ou seja no mar. Seguir as suas orientações do corpo de bombeiros, imediatamente ligar o 193, jogar objetos flutuantes para essa pessoa e tentar jogar uma corda ou algum pedaço de galho para que essa pessoa possa se agarrar e segurar. E observar exatamente o ponto onde foi esse afogamento, para a hora que o corpo de bombeiros chegar, a gente poder já imediatamente ter o ponto exato para realizar esse salvamento. Passar todas essas informações para o corpo de bombeiros. Todo cuidado é pouco quando a gente está lidando com água. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto